Hoje vou-lhe mostrar a forma mais simples para o fazer. Antes de mais, deixa rolar o intro. Sejam bem-vindos de volta ao da definição poética. Neste canal fazemos tutoriais sobre tecnologias de informação e comunicação e também abordámos temáticas sobre literatura. Não só da língua portuguesa, mas também em particular da Guiné-Bissau, em crioulo e muito mais. Hoje vou-lhe ensinar como usar o seu telemóvel como webcam. O que é que precisa? Primeiramente, vamos precisar instalar uma aplicação no computador. Uma aplicação gratuita. E também a mesma aplicação no telemóvel. Para que possamos ligar o computador com o telemóvel sem fio. Para isso, vou virar para o meu computador aqui e mostrar-lhe passo a passo o que tenho que fazer. São apenas dois, três passos. Vou minimizar o meu ecrão, ou seja, a minha câmera para aqui, para este lado. E vou adicionar o Windows Capture, para poder partilhar a minha tela consigo. Ok? Vamos aqui. Vamos abrir o browser e pesquisar pela aplicação iRiun. I-R-I-U-N. Webcam. Esse é o primeiro link que apareceu em cima. Carregamos no link. Será essa a primeira página. Tudo o que tenho que fazer é escolher o aplicativo do seu computador, se é o Windows, aqui em baixo. Neste caso, para mim, seria o Windows. Tenho que carregar aqui e fazer download da aplicação. É esta a câmera. iRiun Webcam. Faz download, instale o programa e depois faça o mesmo também a partir do seu telemóvel. Vou mostrar-vos também que tenho aqui a aplicação no telemóvel. De modo que não preciso instalar na régua aqui e continuar. Automaticamente, o computador irá reconhecer. Aqui no canto inferior direito, vai reconhecer a minha câmera. E a câmera apareceu. A câmera apareceu. O que vou fazer para conectar com o computador. Neste caso, eu estou a utilizar Open Broadcaster Software, OBS. Vou aqui, na aba, aqui depois da cena, tenho fontes, ou source. Aqui, vou clicar no sinal mais e adicionar, chamar o meu telemóvel, que é Galaxy S10. Galaxy S10 Plus. Ok. E carrego o key. Ao carregar o key, vai-me abrir essa nova janela. E nessa janela, eu vou procurar todas as câmaras que tenho aqui ligadas. Tem muitas, sim. Mas o que eu preciso neste momento é o iRiun Webcam. Ao clicar, automaticamente aparece aqui. Deixa eu pôr a câmera à direita. Como deve ser, para não ficar dizzy. Ok. Brincadeiras à parte. Entretanto, neste caso, posso configurar a câmera. Está numa resolução normal. Posso pôr... Posso customizar, ou seja, definir de melhor forma possível. Mas vou deixar aqui, numa resolução normal. Se alguém tiver dúvida como fazer isso, posso... Basta deixar uma mensagem. Terei todo gosto. Não quero tornar o tutorial muito longo. E vou definir essa câmera para ficar com mais cor, mais vida. Vamos dar... Como é que se faz? Vou fechar, primeiramente. Tem que se clicar com o botão do lado direito do rato. Ok. Em cima da câmera em que estão. Que é o Galaxy 10. E depois, aparece essa aba e eu seleciono aqui, filtro. Aqui no filtro, vou adicionar a correção do cor. Ou seja, Color Correction. E aqui carrego OK. E tenho essa ferramenta que me permita aumentar a intensidade, gama, contraste, brilho, saturação... TUTO. Consigo redefinir a minha câmera até ficar com uma cor que me agrade. Neste caso, acho que está bom. Para o efeito tutorial, não vou esticar muito mais. Entretanto, conseguem ver, a câmera está exatamente disponível. Posso, por exemplo, torná-la maior para poderem ver. Carrego novamente em cima da imagem. E depois, venho aqui, transformar. E Fit to Screen. Fit to Screen, melhor dizendo. E aqui estou eu. A câmera está ótima. Entretanto, pessoal, espero ter ajudado com este tutorial. Se tiverem alguma dúvida, carreguem o like. Carreguem o sino para não perder os próximos vídeos. Podem subscrever sim o meu canal. Deixar os vossos comentários. E também, se tiverem alguma necessidade, alguma outra dúvida que gostariam de ver esclarecida. Por favor, deixem-me saber. Terei todo o gosto em ajudar. Até o próximo tutorial. Deixo-vos um grande abraço do tamanho do mundo. Fui.